...empresa para divulgar o workshop para as federias que vai ser realizado na próxima quinta-feira. Mas na realidade, a reunião ganhou força pela intenção de mostrar a importância do setor da região. Você não pode falar em nada disso, você sempre fala em confecção e vice-versa. Então o evento é para uma aproximação, uma cooperação e principalmente um reconhecimento da grandeza do porto desses dois setores extremamente importantes para essa comunhão regional. A estimativa é que existam 240 empresas de lavanderia no Agreste, 89 e somente em Calaú. Não!